Presidente, em 2013 e 2014, as pedaladas que tiraram a Dilma do governo foram de 36 e de 52 bilhões. Somam a menos de 90 bilhões. Aí vem o Júlio e o Mauro, que falam de forma tão odiosa contra a corrupção da Dilma, quando não houve, e eu falo com a autoridade de ser um partido de oposição ao governo da Dilma, para defender essa canalice, esse roubo do patrimônio público, porque o André falou a verdade. A produção aumenta, sabe o que significa? Que um bilhão vai ser fichinha. Quanto mais explorarem novos poços, quanto mais licitações forem feitas, quanto mais petroleiras explorarem o petróleo e o gás do nosso país. bilhões e bilhões de presentes para os canalhas do mundo, dados pelos canalhas do Brasil.